Preços que sobem e descem de uma hora para outra. O alívio no bolso dos consumidores parece não existir. O salário não aumenta, né? Só impostos e combustível, é isso, né? O jeito é ficar de olho nos preços e aproveitar as promoções. Afinal, o salário continua igual. É o que a Alessandra anda fazendo na hora de ir ao supermercado. É complicado, né? Cada dia que vem no mercado está mais caras as coisas. A inflação oficial no país em 2017 foi de 2,95%, a menor registrada desde 1998. Mas você deve estar se perguntando, como assim? Se o preço da gasolina, do gás de cozinha não param de subir e até mesmo as compras do supermercado estão cada vez mais altas, por que será que isso acontece? Para podermos entender esse efeito, conversamos com esse economista, que explica o que é a dita inflação. A inflação é um índice, um aumento geral de preços que ocorrem dentro de uma sociedade. E como que é feito o cálculo da inflação? A base disso é o que acontece do consumo das famílias, né? Ou seja, a amostra de domicílios, essa pesquisa que é feita, vai colocar o peso relativo de cada item de consumo dessas famílias para você conseguir acompanhar o que acontece com os preços neste consumo dessas famílias. Se o preço de um determinado produto subir, é considerado inflação? Não, um item só não justifica a inflação. Você pode ter realmente um aumento generalizado de preços para você caracterizar a inflação e que ela consiga aparecer no item. Eu vejo que a alimentação não é tudo o que nós, os nossos gastos. Planos de saúde tiveram aumentos bastante elevados. Gás de cozinha, gasolina, conta de luz, água e esgoto tiveram aumento. Os números representam o acumulado do ano passado do IPCA, que quer dizer índice de preços ao consumidor amplo. Por isso, é bom ficar atento e prestar atenção nos números. O ideal é que você faça uma avaliação de qual é o seu gasto em cada item. Qual é a média? Quanto eu gasto em transporte público? Quanto eu gasto se eu tenho automóvel? Em oficina ou em combustível? Em seguro? Para verificar se dentro desse meu perfil de gastos isso se aproxima daquela que está sendo dita a inflação. Então, eu vou estabilizar as imagens... Como você usa o seu gasto em cada item.